Dê valor a quem te valoriza, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa. Ó, e vamos a mais um programa, que hoje eu não tô com a gracinha, tá? Mas se a gracinha for você, aí eu me arremesso com tudo, o golpe tá aí. Tem golpe que vale a pena cair, tá? Tá começando mais um Jojo 69. Ele é um ursinho carinhoso, fofo, bombadíssimo, mas quem manda nele é a Leide, que é leite. Brincadeira, Leide, ela vai me matar. Ele tem um nome diferenciado, eu nunca consigo falar, qual é o nome, Lida? É Albicharo. Albicharão. É o nome artístico, né? É o nome artístico. Esse nome eu tenho antes de ficar conhecido, que aí eu tava procurando um nome pra botar, o meu nome é Álvaro Neto, né? Só que já tava indisponível também, surtei lá no teclado, botei um X no meio e ficou Albicharo. Aí quando eu fui crescendo na internet, que o meu meme foi viralizando lá do Homem Taipava. As dancinhas, né? Também. Aí mudou tudo e ficou a marca. Aí eu fui verificado já com esse nome. Aí aproveitei e já fiz uma marca também, né? Que eu não sou boba. Aí já registrei, tava lá patenteado. Quem quiser roubar vai ter que lutar. É isso aí. E sete milhões, muito longe, né amor? Sete milhões. Tá caído? Um pouco. Acho que vai ser os sete milhões. Já ficou assim, já aconteceu de você ficar viciado em alguma coreografia de alguma dancinha? Gente, eu tô agora, eu tô viciado agora naquela do... Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Vai se... Vai se tratar, garota. Ah tá, vai se tratar, garota. Ai, que fofinha. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Você vai aprender que eu vou postar no meu Reels? Quanto tempo você leva pra gravar esses memes? Olha, hoje em dia, é porque assim, no meu tempo livre que eu tenho, eu fico vendo essas dancinhas, né? Eu gosto de ver no TikTok, Reels. Eu gosto de ficar vendo. Às vezes eu vou fazer, eu já sei, porque eu já assisti muito, eu tenho isso. E aí, quando eu for gravar... Olhou, olhou, olhou. O Matheus já foi. Tem rapidinho, só aqui, ó. Tá, 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 tá. Eu tô doida pra fazer assim, ó. Me liga pra sair da bad, o negócio... Ah, mas essa já é velha, a Jojo. Mas eu nem sei fazer nada. Vai aprender essa nova. Eu digo pra você que eu sou idosa, você não sabe que eu sou idosa. Eu vou ensinar tudinho pra você. O seu agenciado, de vez em quando, me dá mole, né? Sabe? Gente, eu achava que eu era piranha, mas a Jojo... A Jojo, assim, tem que botar num termômetro, assim, de zero a Jojo. Piranha também ama. Com certeza, aqui, ó, casada. O que você já tretou com algum influencer? Não precisa falar nome. Eu já tretei no passado, mas já fiz as pazes. Acho que hoje em dia... Hoje em dia não vale a pena. É verdade que no meio dos influencers rola muita fofocada? Não, rola com certeza. Gente, sujíssima. Rola, eu até admiro... Eu acho que você tava confinada. Tem uma fofoca do Ney Lima, que ele falou, botou a boca no trombone lá. Sabe o que é o Ney, né? Ah, eu adorei, eu acompanhei. Não, ele falou tudo. É porque o Ney tem muita coragem. Sabe? Ele vai na lata, sim. As pessoas não têm que ficar julgando o Pedro por ser explosivo. Mas ficar de olho no Judas, porque ele te beija e abraça. E, ó, por trás... Nesse meio, assim, é isso, né? E sempre... O pior de tudo é que sempre chega na gente. Chega. Chega e quando chega, amor, sai de perto. E às vezes vem até aumentado. Aumentado. Não foi essa questão, mas não é mentira. Vem... Eu também fiquei sabendo de várias coisas quando eu voltei. E eu só tô esperando a oportunidade de nego vir... Não ama, não. Tô aqui com os prints, amor. Eu sei que no grupinho do WhatsApp tava rolando isso e isso. Que agora, né, meu amor? Eu sou a vagabunda que espera a cadeira. Chega, tem muitos haters que entram o teu saco? Nossa, tem muita gente. Mas no meu Instagram, eu vejo mais haters no Twitter. Mas no meu Instagram é só amor. Tem muito fã que te dá mole no direct? Gente, sempre teve, né? Agora que tá casada... Agora tá casada, parece que piorou. E não é só... Gente, eu não... Eu não... Eu ia falar isso no Instagram, mas aproveitando pra falar aqui. Eu não sei o que tem na cabeça do povo que vê que o homem tá casado e vai lá dar em cima. Eu já fui dessas pessoas? Já fui. Mas agora eu entendo. Eu entendo um pouquinho o que essas pessoas passam. Eu entendo. É muito vagabundo. É o fim da vagabunda. Não, e o pior é que dão em cima de mim e vão lá numa namorada também. Não era pra eu dar no lugar dele? É um povo sem noção. Não, quando eu era casada, meu ex-marido era muito bonito, né? Mas não valia nada. E aí as mulheres falavam, ah, quando você largar a Jojo, fica comigo. É negócio babado. Vem cá, já rolou o famoso? Já. Não, não vou falar nomes. Porque isso eu falaria se eu tivesse uns dois anos atrás. Ô, Álvaro, agora eu quero ver se você acerta quem é o pensador, tá? Mas é autor tipo Sócrates? Não, das frases. Ah, tá. É tipo meme? Tá? Vamos ver se você tá fiado. Vamos ver que eu sou fofoqueira. Desculpa, amor, mas a minha vida não é novela. Thank you, Nextel. Foi tu que falou? Clarice Lispector ou GK? Ah, GK. Isso é a cara da GK. Brega, brega, GK, brega. Ela é errada, gente. É GK ou GK? GK, eu acho. GK. GK, é. Ah, tá. Porque a gente fala GK, né? Vamos lá. A vida é assim. GK, é uma coisa de sarô? Tudo que acontece com a gente é pra livrar e ensinar. Gabriela Pugliese ou Mário Quintana? Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese. Não, já errou. Mário Quintana tá fraca, hein? Quem é Mário Quintana? Mas essa frase é a cara da Pugliese. Quintana, nem eu sei. Eles me botaram ali e eu tô vendo, né? Tudo certo. Você pode tudo. Não, a resposta é Gabriela Pugliese. Eu acertei? Acertou. Então eu não tô fraca. Gente, eu que tô falando um negócio errado. Esse negócio de ler TP não é fácil, gente. É, gente. O negócio é exterminar isso. Tirar esse ódio do coração de vez. E é pra isso que a gente faz arte. Vitão ou Shakespeare. Vitão ou Shakespeare? Puta que pariu. Seu nome? Puta que pariu. Não consigo falar Shakespeare. O Vitão. Vitão, amor. Eu acertei todas. Menos da segunda. Você de vez em quando faz a bicha conselheira, que eu fico vendo. Você sempre bota uma frase motivacional, entendeu? Tem que equilibrar, né? É, teve um que... Foi você que falou, se seu cú tá piscando, dê pra alguém. Foi você? Fui eu não. Fui eu não que falei isso aí não. Eu não inventei agora. Ah, tá. Eu já ia falar que acho que foi Toma Santana, mas não fui eu não. Toma! Calada, vende. Olha, Vida, foi um prazer te conhecer. Ah, prazer foi teu. Te receber aqui. Eu gosto muito de você, gosto muito da Leide. Ah, obrigado. Acompanho o amor e carinho que você tem com a sua família, com o seu irmão principalmente. Tá? Que o papai do céu te abençoe. Amém. Tá no celular, que você cresça muito, tá? Obrigada por ter vindo. Obrigado, gente. Até a próxima. Vamos ver o que eu me chamo pra tudo. Vamos juntos. Pode chamar ele, tá, gente? Ele sabe que eu topo tudo. Ai! Beijo, Brasil. Beijo da gorda. Ó, e você que é meu fã, que me ama, que tá aí assistindo, até agora, deixe o seu like pra Jojo, por favor, tá? Ative o sininho. Vambora! Beijo, meu povo! Wow, abarul!